Fala pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, Valdar XRE pessoal, olha só o famoso Poço da Draga Olha aí, olha aí, olha aí pessoal, Valdar XRE mostrando aí o nosso Ceará, aquele forte abraço para todos Olha aí, bom dia, bom dia, toda a galera de Sobral, Manaus, Belém, Manaus, Juazeiro do Norte, a galera Cultivo do Caju, a galera do Sertão A galera lá de Serra do Félix, Parajuru, olha aí, Marina Park Estaleiro Indústria Naval do Ceará Show de bola É isso aí galera, Valdar XRE pessoal, olha aí, olha aí, olha aí, o famoso Poço da Draga, né Aqui foi um dos primeiros espigões, mais, né, que recebia aí os navios Há mais de, na década de, eu acho que de 50, 40, ali o tempo que eu Olha aí Show, né E tá bem bacana pessoal, viu, o Poço da Draga tá bem bacana E tá bem bacana Obrigado.